Bom, então agora está oficialmente gravando, eu queria agradecer a presença de todos e todas para o seminário de hoje. O nosso palestrante hoje é o professor Albert Petrov, da Universidade Federal da Paraíba. Ele teve a sua formação pela Universidade de Tonsk, onde ele ficou até 2001 como professor assistente e ele se mudou para o Brasil em 2001 para fazer um pós-doutorado na USP e logo em seguida ele se mudou para o FPB, onde permanece até hoje. O professor Petrov é um especialista na quebra da simetria de Lorentz, ele tem mais de uma centena de artigos relacionados e ele já contribuiu para o GraveBR permitindo que nós colocássemos no ar um minicurso que ele deu no CBPF sobre teorias modificadas da gravitação e hoje ele vai dar uma nova contribuição com o seminário. Então, professor, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade e a palavra toda a sua a partir de agora. Bom dia a todos. Eu estou feliz de apresentar esse seminário. Eu quero dizer que eu estou feliz por conta da sua presença, porque significa que nós estamos ativos apesar de tudo e nós estamos interessados em áreas novas e estudos novas. E o assunto que eu vou querer apresentar hoje é quebra da simetria de Lorentz e CPT na gravitação. Por que esse assunto? De um lado, nós sabemos que quebra da simetria de Lorentz começou de ser bastante popular nos últimos anos. De outro lado, eu participei nos vários encontros da gravitação e eu vi que, infelizmente, aparece que existe certa divisa, certa rachadura entre comunidade da gravitação e comunidade da quebra da equipe e clã de campos. E seria melhor senão e eliminar essa rachadura por mínimo construir os pontes, apresentar esse zareias. E essa apresentação de hoje tem esse objetivo. Que eu quero apresentar. Primeiro eu vou discutir problema da quebra da simetria de Lorentz na gravitação. a quebra da simetria de Lorentz na gravitação. A quebra da simetria de Lorentz na gravitação é a problema principal. Depois, a gravitação é a modificação em quatro dimensões. Isso é essencial porque isso é generalização dos resultados de três dimensões. mas em quatro dimensões temos efeitos essencialmente novos, tais como quebra da simetria CPT e, nos casos certos para a escolha especial do coeficiente de John Simons, quebra da simetria de Lorentz, também soluções exatas. Eu estou feliz de dizer que alguns resultados para soluções exatas eram inspirados pela com quebra da simetria de Lorentz na gravitação. Isso é essencial, nós aprendemos metodologia. Seus exatas, principalmente, seus exatas são os seus tipos de dedos, mas não é o seu método, depois, nós vamos para gerar essa perdoa e isso é efeito quântico como, gravitação modificada de John Simons pode ser gerada como coração de um laço e nós vamos ver efeito muito lindo de ambigüidade e discutir problemas relacionados com isso porque ambigüidade é o assunto até agora altamente polêmico mesmo nesse ano foi publicado o artigo muito polêmico de Brad Altshul e discutiu também as ambigüidades depois nós vamos discutir quebra espontânea e alguns resultados interessantes na gravitação fraca e quebra de simetria de Lorentz na gravitação fraca, principalmente ondas planas que tem aplicação claramente nos estudos ondas gravitaçãoais nós sabemos que agora essa linha é muito popular e vamos ter conclusões isso é a lista dos trabalhos principais feitos por mim e com a minha participação quais contribuíram para essa comunicação em colaboração com o pessoal da nossa universidade Universidade Federal da Paraíba Universidade Federal de Alagos de Maceio principalmente Tiago Maris Universidade de São Paulo principalmente professores Marcelo Gomes e Adilson José da Silva e mais outros meus colegas assim vamos ao nosso assunto ao corpo da apresentação primeiro de tudo vamos fazer introdução e de asimmetria de Lorentz pode ser violada porque de um lado nós sabemos todas as teórias todas as simetrias tem limites da aplicação e seriam bom sempre detestaram quais são limites da aplicação da qualter lei da física da qualter simetria nós nós sabemos que por exemplo gus que pela limites da aplicação da conser da energia implica em descomplemento do neutrin outra razão e sede que simetria de Lorentz simetria de Lorentz simetria simetria relasão ao roto sois e nós sabemos pela teorema de Netter que x temos simetria temos lei da conservação conservação do momento angular simetria das roto sois corresponde à conservação do momento angular mas emerge a pergunta o que isso significa em contexto gravitasional se existe algum momento angular preferencial etc tudo isso são problemas a ser discutidas e porque simetria de Lorentz pode ser violada existem algumas razões e heurísticas para isso primeiro de tudo simetria de Lorentz como nós todos sabemos a simetria continua e se rota salvo pelo ángulo ángulo claramente variável continua mas desde algum momento desde podemos dizer desde formulação da teoria de cordas a ideia que o espaço tempo pode ser discreto como ser discutida por que discreto porque talvez existe a escala mínima da distancia cordas e a manifestação disso lássus área mínima gravitas ao clãntica de lássus existiam várias concepções tipo de fuzzy space e espaço de estrutura fina e muito tempo atrás quando eu tive discussão como um pessoa que trabalhou na área de geometria ele diz por que podemos ser seguros que universos é variedade realmente por que podemos ser seguros porque talvez o espaço tempo é discreto cordas lássus o fato que geometria é campo quântico e pode flutuar todo isso é razão porque nós podemos ser seguros que tudo é ideal como simetria de Lorentz outra razão foi trabalho семinal trabalho paradigmático do Alan Kostolevsky que é fundador da área da quebra de simetria de Lorentz em colaboração com Stuart Samuel em 89 eles argumentaram que a simetria de Lorentz pode ser quebrada espontaneamente quebra espontaneia é muito importante como nós vamos ver depois no limite das baixas energias da teoria de cordas isso deu origem deu motivação aos estudos da quebra de simetria de Lorentz nós sabemos que muitos estudos motivados pela teoria de cordas não como tem quebra de espaço tempo problema das dimensões extras e também quebra de simetria de Lorentz como como já disse flutuaz quânticas da geometria pode implicar quebra de simetria de Lorentz porque a geometria não é controlável nós podemos ser seguros que a simetria de Lorentz é mantida sempre como todas flutuações mais uma motivação cosmológica nós temos quatro coordenadas no espaço tempo nós sabemos que universo é homogêneo e isotrópico espaço homogêneo e isotrópico espaço mas espaço tempo tempo diferente tempo que introduz a divisão do evolução do universo então talvez possamos o argumento forte em favor da quebra da simetria de Lorentz mais como eu já falei simetria de Lorentz relacionada com isotropia simetria de Lorentz simetria nerelação aos rotações e a lei que corresponde a invariante nerelação aos rotações é o momento conservação do momento angular que relacionada com isotropia do espaço mas emergiu problema se nós podemos ser seguros de espaço tempo e isotropico de verdade algum tempo atrás isso a ser de ano 2008 foi discutida o problema da anomalia da radiação cosmica difunda que teve esse nome axis of e e isso do mal mesmo se esse problema depois começou a ser resolvida em contexto da cosmologia observacional a ideia que espas o tempo na o isotropico a ideia que certamente merece a discussão portanto juntando tudo isso nós vamos discutir possibilidade da que discutir se simetria de límite da aplicabilidade e ver o zezem o spusivo então como nós introduzimos que brado simetria de lorenz a prescrição us ao que us adu na toda literatura para espas o no esse dinge no espas o plano a que brado simetria de lorenz introduzida através da invenção do vetor o tensor constante que não é invariante sobre simetria de lorenz portanto tensor essa metrica de mencôr que não é cita deve ser vetor constante o segundo grau em vetor exemplo c dinge as simetria de lorenz que brado a tese o sub grupo que deixe esse vetor invariante aqui aqui exemplos paradigmaticos esses dois termos termo de carol field jacif que é analogue do termo de chern simon em quatro dimensões k a é un vetor constante epsilon simbolo do levi civita e o termo que com insol de ser bastante popular desde álbum tempo desde trabalha de son carol chamado termo de etr nome etr foi proposto por son carol pelas motivações da dimensão extra b é um vetor constante esses trabalhos são trabalhos do don kode e nos quais eles formularam modelo padrão extendido com quebra de simetria de orens trabalhos ainda do fim dos anos noventas e que nós vimos quebra simetria de lãns como já disse introduzida através do vetor constante vetor o tensor mas no espaço curva introduzir tal vetor seria altamente problemático introduzir vetor o tensor constante caso mais simples é um vetor que significa que vetor constante no caso do espaço usual nós dizemos vetor constante quando sua derivada é zero mas no espaço curva essa condição na ecovariante podemos tentar decovariantizar essa condição e escrever algo assim derivada por variante desse vetor ou no caso gera o tensor é zero mas isso gera equasal que involvina esse vetor mas também métrica e se a geometria fosse na remaniana também condensada então essa condição poderia gerar restrições complicadas para a geometria e geral nós mesmo não podemos ser seguros se tais condições ser satisfeitas senão impor essa condição nós vamos ter a pirâmide infinita dos termos quais envolvem várias derivadas covariantes desse vetor constante em aspas mais mais termos na assal efetiva a construção será muito complicada assal efetiva é muito complicada alguns termos mais baixos eram obtidos nesse trabalho do e eu chafir e dílerno Beredo Peixoto em 2006 calculos quânticos colisóis en um lasso portanto ideia de introduzir o vetor constante assim nao é boa aparentemente outra raza outra raza outra problema que simetria principal no espasso curvo no espasso curvo simetria principal é a covariancia geral covariancia geral é a realização da simetria de lorenz no caso das transformações específicas das coordenadas covariancia geral ser reduzida a simetria de lorenz mas simetria covariancia geral tem também papel da simetria de calibre portanto se nós quebramos simetria de lorenz introduzindo o vetor constante nos vamos quebramos simetria de calibre a manifestação e assim por exemplo no trabalho de chão carol que ele já mencione a quebramos de simetria de lorenz que proposta através do termo desse tipo o vetor novo que definiu de ser constante en relasal a dimensal extra mass esse termo na o bom porque esse termo na o variante de calibre já dá isso é problema primeira gravitasal modificada de chern simons em quatro dimensões quebramos explicitamente de simetria cpt e происходia especial do coeficiente de chern simons quebramos também simetria de lorenz isso é uma maneira bem desenvolvida outra maneira quebra espontânea nesse caso direção preferencial na aviator constante mas emerge como um dos vacuas do modelo terceira ser restringimos a gravitasal fraca consideramos apenas gravitasal fraca nesse caso podemos usar matinaria teoria quante de campos e estudar por exemplo propagação das ondas nós vamos discutir essas maneiras intal gravitasal modificada de chern simons equator dimensões e de chave o nosso ponto de partida é o termo de chern simons gravitacional entre dimensões propost no trabalho de Dezer Jatif e Templeton de 82 trabalho publicado em Physical Review Letters para esse termo para a presença desse termo aditivo nós podemos escrever as equações do movimento linearizadas aqui gemini linearizado é tensor de Einstein linearizado usual isso que todo mundo teve obtido a partir da assalda de Firtz Pauli isso é o termo aditivo o termo aditivo que emerge de vidro a assalda de chern simons que a aparência escala da massa que é necessária que é сразу dimensão a aparência simbola epsilon terceira derivada termo de chern simons gera derivadas altas isso essencial gera derivadas altas e podemos escrever assalda assalda que corresponde a esse termo aditivo nas aquassois do movimento assalda completa no espaço como gravitação não é muito fraca assim vimos isso é termo de chern simons bastante paradigmático bem conhecido e e selo análogo linealizado tem essa forma vimos que aqui temos epsilon simbol do levito e terceira derivada agora agora pergunta assim bem como nós podemos promover essa teoria teoria da gravitação do chern simons termo aditivo do chern simons gravitação para quatro dimensões o metodo do ponto do vista formal relativamente simples na teoria linealizado nós podemos fazer substituir sáu substituir mos levito de três indices por levito de quatro indices contra do como vetor constante se fazer esse truque com o termo de chern simons us o para campo de calibre esse truque vai transformar termo de chern simons para termo de carol field jatis o mesmo é válido para sua extensão na abeliana algo semelhante nós podemos esperar também no caso da gravitação mas vamos fazer em maneira na tal na vamos discutir do ponto de vista conceptual então no espaço com gravitação nao fraca quando temos que urina linearizada nós temos corrente topológico corrente topológico esse objeto esse objeto será base para construção da assalto aqui que nós temos epsilon é símbolo do leio de vita simples que tem valores 1 0 menos 1 enquanto aqui que co-variante esse objeto epsilon simples dividido pela raiz do módulo do determinante da metrica que propriedade principal desse corrente topológico divergencia quadridivergencia quadridimensional do corrente topológico e assim é o termo de contra 1 isso é contra salo do símbolo epsilon do leio e vita com dois tensores da curvatura essa divergencia esse termo topológico eram obtidos no trabalho de Alvaris Gaumei Wittem ainda no ano 84 bem antes do começo da discussão da quebra da simetria de Lorentz esse termo foi introduzido em contexto do estudo das anomalias gravitacionais e foi mostrado que existe certa analogia entre anomalia gravitacional e anomalia de ABJ adver belgativo como uso desse corriente topológico nós podemos definir a salo da gravita salo modificada isso é a forma termo uslava aqui temos teta é o campo novo chamado do coeficiente de Chern Simons isso não é constante se é constante será divergência total portanto é importante que isso não é constante esse segundo termo é o termo de Chern Simons integrando por partes nós podemos reescrever em forma seguinte tal que agora temos corrente alfa corrente topológico e nós introduzimos e como a salo de Chern Simons até o faturum sobre 16 pg para conveniencia isso então nós vimos que temos termo novo quadratico em curvatura e nós podemos fazer como isso podemos escrever equações modificadas de Einstein termo usou tensor de Einstein e termo adicional chamado do tensor de coton já tí sempre empatizou que não se pronuncia coton porque é sobrenome francês tensor de coton introduzido assim como uso da derivada co variante de ríg com a tí estrela significativa contra a o dirima ríg vt com e psalm apresim derivadas co variantes dv aqui e importante para tensor de coton divergencia co variante do tensor de coton vem deriva de tí 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 proporcional ao ao nosso invariante topológico estrela rí 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 e claro que nós queremos ter conservação da energia portanto nós aplicamos divergencia a equação 8 divergencia do tensor de Einstein é zero pela entidade de bianca divergencia do tensor de energia momento é zero pela lei de conservação da energia então ainda devemos ter divergencia do tensor de coton é zero essa divergencia é zero se temos o nosso invariante estrela e rí termo de pão de igual ao zero então isso restrição extra para nossa metrica e foi verificado explicitamente que essa condição que termo de pão de zero é satisfeita para muitos classes das metricas estudadas na gravitação para metricas com simetria esferica para alguns casos das metricas com simetria axial isso é trabalho muito importante de Grumiller e Eunice de ano de 2007 a sim limos de termos condição extra é claro que vocês podem perguntar bem vínculo na é coisa muito boa vínculo implica investir isso extras depois nós vamos verificar em vez de vínculo nós vamos ter condição dinâmica para caso do coeficiente dinâmica de Chern Simons mas isso é um dos passos cedinhos assim em contexto da gravitação de Chern Simons nós temos dois problemas principais um problema assim como na cada teoria da gravitação modificada devemos verificar se as soluções condicidas da gravitação usual de Einstein são consistentes na gravitação modificada porque isso é critério da consistência com observações porque metricas usuais conhecidas Schwarzschild Friedman Robertson Walker eram bem confirmadas através observações estudos cosmológicos estudos dos buracos negros confirmam validade das soluções e se possível de optar nessas teorias nova soluções quase na autem analogos na gravitação de Einstein para soluções e zato foi argumentado ainda nesse artigo esse artigo do Jatif Epi que prometrica de Schwarzschild tensor de coton somia para escolha apropriada do coeficiente de Chern Simons e somia tambem no invariante de contradi na stral e ali também foi provado que esses parametros tensor de coton e termo de contradi somia savo zeros pra qualquer metrica estacionaria que dada pela essa forma e n no setor 00 i metrica espacial estacionaria que o now depende do tempo ou depende do tempo somente através da combinação especial tipo t- menos 6 en geral se considerar a condicidas o tensor de coton somia se o coeficient de chern simons ten forma especial se depend de instrument das coordenadas fora da dois e sfera o se depend de das coordenadas na dois e sfera através da combinação especial tensor de coton somia isso valido pra multis metrica como eu já disse nós não se se calcule explicit e claro que isso na verdade foi mais calcule tecnic pra metrica de fridman robertson locker e agora vamos discutir algumas soluções e zatas para gravitas ou dí chern simons nós vamos estudar metrica tipo gado e ver que existe soluções novas que vai sinal tene análogu pra relatividade geral então metrica tipo e essa metrica proposta trabalhou paradigma do revolução que omna de 83 onde aga e d são duas funções aqui temos metrica da simetria cilindrica simetria cilindrica temos condições da homogeneidade que vai ser ampro e discutidos em grandes detalhes na trabalha do revolução aqui omna entretanto essas condições implica que as relações modificadas de Einstein ser reduzimos as equações algebricas existem casos típicos n quadrado maior de zero caso hiperbolico significa que soluções funções aga e d vão se comportar como funções hiperbolicas o exponencial simples do argumento real m quadrado zero caso linear quando essas funções serão lineares e m quadrado negativo menos mi quadrado caso trigonométrico quando essas funções serão seno coseno por que métrica de d é importante mais importante é seguinte olhamos t é ângulo cilíndrico em tal variável periódica abrimos parênteses e vimos que acompanha d t quadrado será d quadrado menos h quadrado que acompanha d t t quadrado em tal isso é coeficiente da métrica componente da métrica que corresponde a variável angular e pode acontecer que para casos certos isso tem sinal errado isso significa que angulo entra para métrica como sinal errado e como angulo variável периодica cíclica isso significa que nós podemos ter linha tipo tempo porque sinal a o teta quadrado é o que corresponde a métrica tipo tempo métrica tipo tempo mas koordinada tipo tempo mas koordinada é periodica koordinada periodica tipo tempo lindis tipo tempo peshadas tempo периodico variável tipo tempo периodico isso é claro que isso é велosau da causalidade lindis tipo tempo peshadas assim como primeiro vez foi descubertu na métrica do próprio dedo e no trabalho do de bol setemna foi discutido grande classe das metricas e nesse trabalho do de bol setemna preparada tira essa situação que brada causali da dina o acontece para relasal especial entre parametros para essa relasal m2 maior igual dica 4 m2 que materia nos temos materia simples escalar campo eletromagnético e fluido relativístico usual nós devemos ter vários tipos de materia porque especialmente para pessoal novato quero dizer equações são não lineares portanto nós não temos princípio da superposição isso significa que soma das soluções para cada métrica será igual para cada matéria não será solução para soma das matéria solução para cada matéria não será solução para soma das matéria e nós optemos para casun nao dinamica equações como jadis equações diais ser eduzi mas equações alge bricas e se van danza endometrica tipo dê 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 Para dar a nossa forma sempre, a simmetria de Lorentz é a forma específica do coeficiente, se não confundirmos. Para dar a nossa forma sempre, a simmetria de Lorentz é a forma específica do coeficiente. Manipulamos com equações, reduzimos as equações de seguintes, e se for trabalhos nossos de 2016, nos quais foi discutido em grandes detalhes, varia solução da sistema. Por exemplo, foi provado que solução, que não existe na relatividade geral, solução no vácuo, quando não temos matéria, não temos, por exemplo, em campo elétrico, relativo entre parametros a sim, b e parametriza a sim, constante cosmológica zero. Se usou no vácuo, que não existe na relatividade geral, primeiro e feito novo. é solução, não é causal. Algumas palavras sobre causalidade, causalidade é caracterizada pelo sinal desse expressão. A gente diz que quando m² é maior de 4ω², solução, causal, e isso é relacionado com valor de k, que é relacionado com b, como eu já disse. m² é menor de 4ω², não é causal, e esse caso é especial, caso também não é causal, solução no vácuo. Todas essas soluções são hiperbólicas. A forma da solução, eu, na verdade, já escrevi solução apresentada pelo H e D, e nós podemos imediatamente obter que H e D será o tipo seno-coseno hiperbólico, pra classe hiperbólico, seno-coseno simples, pra caso trigonométrico, e linear pra caso linear. Tem mais, soluções lineares trigonométricas aparecem, somente sistemas campo eletromagnético, não é trivial, e nós podemos demonstrar soluções causais hiperbólicas, quais são ausentes na relatividade geral. Isso é importante. Isso é importante. Demos, soluções, quais não existem na relatividade geral. Isso é importante, soluções causais. Isso é ganho, porque nós queremos manter causalidade. E agora, o passo seguinte, gravitação de termosimens dinâmica, não é esse caso. Gravitação de termosimens dinâmica significa que nós introduzimos termos dinâmica para coeficiente teta, coeficiente de termosimens. Vimos que temos termosimens dinâmica, e temos termosimens dinâmica, e termosimens dinâmica, e termosimens dinâmica, e essencial, devido a esse termosimens dinâmica, nós vimos que temos contribuído adicional para tensão de energia e momento, que nos aumentamos a partir de termosimens dinâmica, e transformamos a termosimens dinâmica. até o fator constante. Para métricas mais estudadas, para métricas mais estudadas, são já de simetrias cilindricas e esféricas, simetrias cilindricas e esféricas, nós temos, isso é zero, mas essa condição é dinâmica e já é bem melhor, porque temos motivação. Novamente escolhemos teta linear, temos componentes adicionais para o tensor de energia e momento e temos, portanto, equações de Einstein modificadas, vimos e vamos ter, termos novos, esse termo combeta, termo combeta, equações de Einstein novamente são reduzidas as equações de Einstein, as equações algebricas, isso é importante, porque simplifica toda a discussão. E agora algumas palavras sobre novos soluções, isso também foi feito nosso trabalho em 2016, outra. Primeiro, caso interessante, k é menos uma terceira, isso eu já discuti, sem matéria, nós vimos que nesse caso, nós temos solução, novos solução com lambda relacionado com B, lambda não é zero agora, lambda relacionado com parâmetro da Kebra, da simetria de Lorentz, com parâmetro da, do que é o sentido de Scherr Simons, e vimos que vamos ter termo adicional no m², alguém pode dizer que talvez escolhendo B bastante grande, ou B bastante grande, nós podemos ter maior ou igual de 4 m², que será causal, também observação interessante. E aqui mais, que nós podemos ter soluções causais hiperbólicas, soluções causais hiperbólicas, nos alguns casos, quando temos somente Poeira, que é relativístico de pressão zero, temos somente campo eletromagnético, e podemos ter campos trigonométricas e lineares. Quando temos campo eletromagnético, campo eletromagnético é necessario proter, soluções trigonométricas lineares. Agora gerasal perturbativa. Gerasal perturbativa. O método paradigmético é assim, nós acoplamos campo, que já está o efetivo, nós queremos obter, com espinolis. E depois, integramos sobre espinolis, obtemos determinante fermionico, e esse determinante fermionico é a salo efetivo de um lasso, a salo efetivo de um lasso, que depende só desse campo, nesse caso, campo gravitacional. Essa metodologia foi usada para Gerard, termos na eletrodinamica, com quebradosimetria de Lorentz, e aqui fizemos mesma coisa na gravitasal, a coplamos com espinolis, nao campo de calibre, mas campo gravitacional. Bez lasso da assim, contraídu com gama, e nespasso curvo, connexal e rimaniano, agora nespasso rimaniano, consideramos pra primeira passo, gravitasal fraca linearesada. Integramos sobre espinolis, a salo efetivo de um lasso, integramos isso, e isso pode ser feito in várias maneiras, e o resultado deve ter essa forma, isso é Chern-Simons quadridimensional linearizado. Chern-Simons gravitacional linearizado. É importante dizer que esse termo, melhor dizer, integral desse termo, é invariante de calibre. Esse termo, termos sobre transformações de calibre, varia pela divergencia total. Existem várias maneiras, como calcular esse termo. Podemos usar traço funcional, podemos usar diagramas de Feynman, existem vários métodos. E interessante dizer, superficialmente, essa constante C, essa forma, é exigida pela simetria de calibre, então aqui nós, na verdade, calculamos, nós calculamos constante C, o esse coeficiente. E esse coeficiente C deve se divergir superficialmente. É divergente, é muito fácil divergir. Mas acontece o efeito fino, o mesmo efeito acontece na eletrodinâmica, para termos de Keral-Filtrache, apesar de ser superficialmente divergente, o esse coeficiente e o próprio termo de Chern-Simons é finito. Mas para essa finitude, nós pagamos o preço. Que preço? Ambiguidade. Sem entrar no detalhes do cálculo, alguns resultados. Como diagramas de Feynman, 1 sobre 48π². Método do tempo próprio, 1 sobre 32π². Método de Pudzikawa, variável da medida da integração, isso no base do formalismo estudado no livro de Pudzikawa sobre método funcional. Isso é completamente indeterminado, sendo dependente do parâmetro livre, como nós introduzimos o coeficiente. Essa ambiguidade é semelhante a ambiguidade do termo de Keral-Filtrache e então temos certa analogia entre Keral-Filtrache e Chern-Simons gravitacional. Nao é trivial, teoria é distinta, mas é semelhante. E tira, podemos dizer, Chern-Simons gravitacional é relacionada com anomalias gravitacionais, já indiquei esse trabalho em mesma maneira como CFJ, que era o jatif relacionado com anomalias de ABJ, aderdo é o jatif. Isso é, quando temos ambiguidade, temos anomalias. Isso foi argumentado pelo jatif nesse trabalho. Quando temos ambiguidade, temos anomalias. depois, o que mais foi feito? Foi feito o cálculo do termo de Chern-Simons gravitacional para a temperatura finita. Isso nos resulta relativamente recente. Por que podemos fazer a temperatura finita? Porque acoplamos gravitacional com fermions, formalismo узла discretizamos coordenada componente zero do momento. Isso é o formalismo do Matsubara. Depois, temos soma integral e, como sempre, nos cálculos para a temperatura finita, temos soma do resultado usual e mais um rabo que depende da temperatura e que é zero para a temperatura zero. Assim, nos vemos, para a temperatura zero nos recuperamos o limite condensado feito no trabalho antigo e existimos certos discursos que isso pode ser relacionado com condutividade vertical e isso para que são que trabalha com materia condensado. Mas essencial nos vemos, que temperatura finita pode ser aplicada. Agora, quebra espontaneia. Quebra espontaneia. foi introduzida através do modelo de Bumblebee ou esse modelo B é campo de Bumblebee e vetor porque Bumblebee porque alguém tive imagina que oscilosa desse campo em torno do vacuo é semelhante com oscilosa das as do Bumblebee. esse modelo esse modelo é o desenvolvimento em certo sentido do modelo de Einstein e Peter é o campo de Bumblebee isso é potencial isso é acopamento com curvatura que não é tão importante na verdade pode ser zero escolher que zero não dá problemas isso é termocinético para Bumblebee que diferença com Einstein Eter potencial mais genérico e potencial dinâmico não é vínculo mas potencial dinâmico no modelo de Einstein Eter temos vínculo aqui temos por exemplo potencial cláptico potencial dinâmico potencial cláptico é melhor para estudos clánticos e termo de Maxwell é bom porque permite evitar fantasmas vácuo quando esse condição é zero isso é mínimo desse potencial mais ou menos porque B² é positivo por definição mas vetor B pode ser tipo tempo ou pode ser tipo espaço o vácuo não é vizinho de ser constante somente que deve obedecer esse condição aqui claramente esse condição é co variante caso mais simples é o já diz ninguém proibido de escolher C0 nesse caso é que você modificou de Einstein e isso é tensor de Einstein isso é tensor da energia momento que involver materia usual involver contribuição do Bumble B dos contribui sois e Tau tensor da energia momento para materia da pela essa forma isso tudo é primeiro termos que é do último é contribui para Bumble B isso é contribui ao T.M. contribui ao do relativo com qual a metrica de DEDAL é a salução no caso da relativo Dade Jiral que nós vamos considerar métrica de DEDAL para primeiro tentativo porque essa métrica é relativamente simples essa métrica de DEDAL essa métrica é a salução na gravitasal de Einstein então quando tudo isso não existe todos esses termos marcados e lambda diferente de zero lambda está dentro de T.M. E nós podemos dizer se nós o campo de bão b é direcionado along do Z T 6 Z única componente do B é nao zero e assim a vezes b onde a parametriza métrica de a aqui b b minúsculo parametriza ovako b quadrado e b quadrado e significa que potenciál somia na esse mínimo isso é condição do mínimo potenciál somia sua derivada somia e bem ni tensor stress tensor também somia todo isso somia e assim contribuição do Bumblebee para tensor de energia momento é zero a consistência é atingida assim nós vimos que nesse caso quando campo de Bumblebee na O zero mas corresponde ao tau paku a métrica de djedel é consistente mas é possível de verificar que soluções do vakuo com bmina o constante são inconsistentes soluções para bmina o constante são inconsistentes assim nós vimos que metrica de djeda resolve equações do movimento na gravitas ao do Bumblebee e que nós vimos que bré espontánea de simetria de lorence pode ser estudado isso mais importante que bré espontánea de simetria de lorence pode ser estudado agora alguns resultados para gravitação fraca vamos procurar novos termos isso algumas tentativas queremos manter simetria de calibre isso é importante porque nós tivemos um trabalho no qual nós quebramos simetria de calibre para gravitação linearizada mantendo simetria residual começamos com T-mini tensor linearizado de Einstein e construímos dois termos termos quattro derivados termos de sinco derivados proporcionais segundo e terceiro grau de vitor constante b in variante de calibre garantida temos relassois de dispersal assim para componentes transversais trassu zero com un trabalho de durjati semelian que metodologia mas esse relassois implica m que da lambertian de aga e jota transversal transversal 3 ssr iso iso casu usual invariante de orin centavo relassois dispersal salmes maski no casu invariante de orin en certo sentido mas por min tentativa iso casu quando tebramos simetria cpt nese casu temos epsilon epsilon mas novamente vimos que temos de lambertian de agrae zero mas alguma relassois de generado relassois dispersal sal invariantes de orin spelo iso mas nao devemos ser surpreendidos porque mesma situação aconteceu no casu da retação modificada do term simons trabalha de jatif ipi relassois dispersal usais então talvez nao ganjamos muito mais uma tentativa feita no nosso trabalho de 2006 nos trabalhos 2006 pode introduzir esse termo como uma derivada mas esse termo nao invariante de calibre invariante sobre transformações restrivitas na esse caso relassois dispersal são menos triviais relassois dispersal são modificadas nao temos modo invariante de lorence e onde se propaga along da direção de teta isso permite de fazer a hipótese que se queremos relasões dispersais nao triviais modificados temos que quebrar simetria covariante covariante geral isso foi essa ideia de quebrar simetria da covariante geral essa ideia foi discutida no trabalho do Costaleste e Mevis vários contextos vários contextos incluindo algumas maneiras de introduzir modificação das relações dispersal e para concluir e nós conseguimos nós formulamos gravitação modificada de Chern-Simons para esse caso para essa teoria nós quebramos simetria CPT e para escolha ser do coeficiente de Chern-Simons quebramos também simetria de Lorenz nessa teoria nós obtemos nova solução e que não tem análogos na relatividade geral nessa teoria nós vimos que tensor que quebrou simetria de Lorenz emerge naturalmente na base de teta de de Chern-Simons nós geramos termo de Chern-Simons gravitação como corrisal quântico de um lasso o termo infinito essencial e vimos consistencia da simetria da metrica de GEDDL resultados interessantes agora quais problemas nós vamos enfrentar nós podemos enfrentar primeiro busca das novas soluções na gravitação modificada quais ten análogos na relatividade geral segunda ver novos termos com quebrada simetria de Lorenz na gravitação linearizada e na gravitação completa ver seus impactos especialmente em context das ondas gravitação nais ver significado da ambigüidade de termodichernsement trabalho de altru do ano passado onde ele estava discutindo essa ambigüidade ele entretanto argumentou que talvez o valor mais apropriado é zero e mais problema da quebra da co nós vamos ganhar que nós vamos perder nessa linha poucos resultados são obtidos e para concluir queria dizer que mais uma vez é importante juntar os métodos da gravitação e os métodos da teoria quântica de campos agradeço vocês pela atenção bom vamos agradecer então professor Petrov pelo seminário peço que vocês abram o microfone para ela bom então agora a gente abre para perguntas se alguém tiver perguntas eu peço que escreva no chat ou a pergunta ou que tenha pergunta para que eu possa passar a palavra para a pessoa tem uma pergunta do do Mário Neto Mário você pode abrir o o microfone e perguntar Bom, realmente a resposta é a seguinte forma, nós fizemos algumas tentativas para estudar wormholes em termos Simons Modified Gravity, isso é preprint, eu até lembro o número 1712.0844 mas o que nós fizemos, nós fizemos que em lower ordem, o resultado em termos Simons Modified Gravity não differ do resultado do resultado do relativo em maior ordem, o calculo foi muito envolvido mesmo com o uso de software especial Ok, agora... O próximo passo deve ser feito Ok, obrigado O Mário agradece aqui no chat também tem uma pergunta do Luiz Luiz, se você puder abrir o microfone e perguntar Boa tarde, vocês me ouvem? Sim, sim Boa tarde Primeiramente, obrigado pelo seminário, professor Eu gostaria de saber, você falou da equação de onda para o limite de gravidade fraca Gostaria de saber se tem alguma previsão que pode ser posta a teste para nas observações do LIGO hoje em dia por exemplo, polarizações diferentes de onda gravitacional, relação de dispersão diferente, se tem alguma modificação nesse sentido que já pode ser prevista Bem, na verdade, exatamente, mesmo pergunta, se eu mencionava em contexto especialmente da quebra da simetria de Lens, em contexto da modificação geral Eu disse para Gabriela Gonçalves no ano passado no encontro em Valência Eu respondeu que isso será o passo seguinte, mas é claro que o efeito será pequeno, portanto, tais estudos devem ser o passo seguinte dos elementos que, aparentemente, o passo seguinte poderia dar informação Mas você já tem o poder preditivo de saber que tipo de modificação esperar? Não, eu entendo que o teste a ser feito ainda é um próximo passo, mas a previsão você já consegue? Bem, na verdade, por enquanto nós temos poucos exemplos das modificações da gravitação com quebra da simetria de Lens Eu só mostrei que duas modificações eram bem exploradas nesse sentido E a gravitação é que, se não sabemos, é gravitação como esse termo nosso Portanto, eu necessário adquirir muito mais material Certo, obrigado Obrigado Tem outras perguntas, mas deixa eu adicionar uma pergunta que talvez esteja um pouco relacionada com essa pergunta do Luiz Você falou sobre o fato do termo de Pontriaghen ser zero para a solução de Schwarzschild Mas o que acontece no caso da solução de Kerr, por exemplo? No caso da solução de Kerr, esse termo não é zero e assim, nesse caso nós temos problema Isso foi argumentado pela Unice e Pretorius, eles mostram que, para atingir a consistência A metrica de Kerr deve ser corrigida, pelos termos aditivos proporcionais a teta Metrica de Kerr per se, não é resolvido e equações modificadas de Einstein na gravitação de Schwarzschild Isso é provado, pela Unice e Pretorius Acho que até que eu lembro o número do preprint 09024767 Então, nesse caso, vai aparecer explicitamente o parâmetro associado com a quebra da simetria de Lorentz Sim, temos que corrigir a métrica A métrica deve ser corrigida Métrica de Kerr mais termos aditivos Obrigado Tem uma pergunta do Gustavo Pazzini Gustavo, se você puder abrir o microfone e fazer a sua pergunta Bom, obrigado Antônio e obrigado professor pelo seu seminário A minha pergunta, na verdade, está também um pouco relacionada com a pergunta que o Luiz acabou de fazer Bom, pelo que eu conheço da literatura sobre a violação de Lorentz Assim, em particular no contexto de eletrodinâmica Por exemplo, o termo de 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 diversos boundes experimentais feitos de diferentes formas. Eu queria saber como está o status desses boundes no setor gravitacional. Na gravitação, se eu não estou errando, esses resultados são incluídos, são as tabelas. Então, esses experimentos estão indo. Existem data tables que vão estar renovados, acho que, cada ano. Data tables do Kosteleski. Então, esses experimentos estão em processo. Vários diretos e indiretos. Muitos experimentos. Ok. E eles são tão restritivos quanto o... Quer dizer, eles conseguem incluir boundes bastante significativos, da mesma forma que o termo de Keraff e de Jacquibe, ou são boundes mais fracos, digamos assim? Que eu entendo bastante fortes. Ok. Ok. Obrigado. Obrigado. Tem uma pergunta também do Satish. Eu não sei se você quer abrir o seu microfone e fazer a pergunta. Bom, a pergunta que ele deixou no chat é simplesmente o que é non-polinomiality. Isso significa que nós vamos ter série, temos série infinita em métrica. Só isso. Se a sal não é série infinita em métrica, suas derivadas. A sal é infinita. Porém, na polinomialidade acontece não somente. Na gravitação acontece, por exemplo, na teoria de super-end-mills. quando temos série infinita em super-campo de calibre. Mas isso, personal, é problema. O pessoal aprendeu a lidar com isso através do método de campo de fundo. Eu não vejo mais nenhuma pergunta no chat. Eu vou aproveitar e fazer uma... A minha câmera está um pouco... Está com algum problema aqui, mas eu não sei exatamente por quê. Eu queria aproveitar e fazer um comentário que você comentou que... que para alterar as relações de dispersão, provavelmente teria que se abrir mão da... da... da invariância por difeomorfismos, né? Sim, isso é... E eu disse que isso, na verdade, nós ainda estamos pensando que isso pode explicar, porque é claro que isso vive estudo mais profundo. Mas eu imagino que se você introduz... Você falou daquele termo que envolve dois Hs com uma derivada. Eu imagino que você pode restaurar a simetria de calibre se você permitir a introdução de termos não locais, né? Bem, gravitação não local é um assunto muito interessante. isso é claro, somente que, por enquanto, eu não vi tentativas de fazer gravitação na local com quebra de lãs, talvez, por conta do fato que o pessoal acha que vamos estudar somente um efeito, ou estudar na localidade, ou estudar quebra de simetria de lãs, e não há dois efeitos tais fortes no mesmo tempo. Acho que é assim. Bom, eu não vejo mais nenhuma pergunta no chat, então, vamos agradecer novamente o professor Petrova pelo seminário. E, daqui a duas semanas, nós teremos o próximo seminário do professor Jailson Alcaniz do Observatório Nacional. Então, até a próxima, fiquem bem, e Petrova, mais uma vez, obrigado pelo seminário. Muito obrigado a vocês, a todos. Obrigado.